Meu filho, essa moça não serve. Tenho para mim que ela é uma Itaíra. Nossa, o que é isso, gente? Mulher da vida irada, da vida fácil. Coitadinha. Fácil nada. Ela trabalha até quatro horas da madrugada e quando acaba ainda vai ensaiar? Ela não é mais a filoca que você conheceu. É a Nancy, dançarina. Vinho de outra pipa. Não presta. Não diga isso, professor. Pra mim, ela é sempre a neta do Barão de Piracema. E tá muito melhorado. Eu hei de casar com ela, nem que seja pra esperar toda a vida lá na porta de onde ela trabalha. Então está muito bem. Que seja tudo para o melhor. Amém. Filoca, como você for gritou, Filoca. Como você tá bonita. É mesmo, é tudo pra melhorar a vida da gente. Não precisa chorar, Filoca. Você já encontrou eu. Aí, esse é meu amigo pirulito. Vamos pra casa. Você vai ver quem nós achamos. O professor Pancrassi. O professor Pancrassi? É. O meu? Então. Eu não vou, não. Por quê? Eu tenho vergonha. Eu não quero que ele me veja assim. Ah, sim, por quê? Você tá tão bonita, tão bem vestida. Você tá até melhorada. Tá bem, Salvão. Um a mais, um a menos. Professor, acorda. Acorda, professor. Ah, professor. Cadê o ladrão? Como? Você deu pra isso agora, meu filho? É a Filoca, professor. Não tá conhecendo. Aí. Oh, Filoca de minha alma, minha luna, estimada sobrinha de minha adorada hiponina, vinde aos meus braços. Ai. Ai. Seja bem-vinda a este solar. Ela vai dormir no nosso quarto e nós vamos dormir aqui na sala, hein? Essa mesmo. Põe-se pra lá. Aí, tá bom. Filoca, venha dormir que já tá tudo arrumado lá, viu? Vamos. Amanhã nós conversamos. Boa noite. Até amanhã, pirulito. Até amanhã, professor. Essa é a sua cama, Filoca. Seu quarto nós vamos arrumar ele bem arrumadinho. Vai ficar uma beleza. Filoca, pera eu sair daqui primeiro, Filoca. 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 É até aqui, Candinho. Até logo. Eu venho buscar você. Não precisa, Candinho. Acaba a tarde, às quatro da manhã. Até logo. Até logo e obrigada. Boa noite, Nancy. Boa noite. 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 Eu disse para você não vir me buscar. Agora eu não vou com você. Onde é que você vai? Eu vou ensaiar e eu tenho que ir para a casa dele. Quem é esse aí? Colônda fazendo meu pai. Vá embora, Candinho. Depois do ensaio eu vou para casa. Até logo. Vamos, Lalau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Essas aí também vão ensaiar? É, meu velho. A vida delas é dura. Tchau. Boa noite. Vá, vá ensaiar. Meu filho, essa moça não serve. Tenho para mim que ela é uma Itaíra. Nossa, o que é isso, gente? Mulher da vida irada. Da vida fácil. Coitadinha. Fácil e nada. Ela trabalha até quatro horas da madrugada. E quando acaba ainda vai ensaiar? Ela não é mais a Filoca que você conheceu. É a Nancy, dançarina. Vinho de outra pipa. Não presta. Não diga isso, professor. Para mim, ela é sempre a neta do Barão de Piracema. E está muito melhorado. Eu hei de casar com ela nem que seja para esperar toda a vida lá na porta de onde ela trabalha. Então está muito bem. Que seja tudo para o melhor. Amém. Vamos embora, Candinho. Até logo, professor. Até logo, meu filho. Até logo. Você não vai ensaiar hoje? Eu tenho que ir, Candinho. Eu tenho que ir, Candinho. Você vai ensaiar hoje? Não, Candinho. Vamos para casa. Resolvi abandonar esta vida. Que louca. Você quer tomar um cafezinho? Não, obrigada. Eu faço em dois minutos? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Candinho. Isto é para o céu. É de manhã, vou trabalhar. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto